Galerinha, mais uma questão de biologia do Enem 2015 e agora uma questão de botânica. Isso mesmo, a questão de botânica, reino vegetal. A questão fala sobre uma técnica chamada de reprodução vegetativa. É importante entender que em botânica, o termo reprodução vegetativa, também chamado de propagação vegetativa, são tipos de reprodução assexuada das plantas. São tipos de reprodução assexuada das plantas. Também conhecidas hoje em dia como tipos de clonagem. Afinal de contas, a clonagem é um sinônimo para reprodução assexuada. E a planta faz vários tipos de reprodução assexuada, induzidas pelo homem. Tem a estaquia, que é citada no texto, que é a produção de estacas. Nós temos a enxertia, que é outra técnica de reprodução assexuada, de clonagem. Nós temos a alporquia, mais uma técnica de reprodução assexuada. E também temos os estolhões, ou estolão. E eu poderia citar mais várias outras técnicas, todas de reprodução assexuada ou clonagem. Que são técnicas onde uma planta produzirá outras plantas iguais a ela, com as mesmas características genéticas dela. Afinal de contas, não será usado gametas, não haverá fecundação, nesse tipo de técnica. E a técnica citada no texto fala sobre a produção de estacas. Que é simplesmente você pegar um pedaço de madeira, cortar em pedaços, pegar um galho de uma planta, por exemplo, cortar aquele galho e plantar o galho no solo. Esse galho receberá o nome de estaca. E aquele galho, quando ele enraizar e a planta se desenvolver, ele nascerá com as mesmas características genéticas da que a planta que você retirou esse galho. O que é um processo assexuado, que não envolve gameta, é um tipo de clonagem. Repare que a pergunta é muito direta. A base genética dessa técnica, que é a reprodução assexuada, é semelhante àquela presente na clonagem. Resposta, letra D. Ele apenas pediu o sinônimo entre reprodução assexuada. Nós já sabíamos que era clonagem. Afinal de contas, um indivíduo gera outros iguais, assim como acontece na clonagem. Beleza? Muito rápida, muito simples, muito fácil, como tudo que o chefe da Bíblia explica para vocês. Valeu?